Busca Kiko Vai lá Kiko que ele tem ele para zuei Kiko Vem Kiko Busca Kiko Vai 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 Vem Kiko ai que lindo Ai que lindo Busca Kiko que ele tem Busca Vai Kiko Busca Kiko vai 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 que ele passou 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 Busca ai Kiko lindo Busca Kiko Busca Kiko Olha ele Kiko Olha ele Kiko Olha ele Vai 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 Kiko ai que lindo ai que lindo busca Kiko vai que ele passou Kiko vai Kiko busca Kiko busca Kiko busca Kiko busca Kiko busca vai Kiko vai Kiko vai Kiko aquilo está ai caras é por baixo é por cima vai Kiko busca 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 Kiko busca Kiko busca Kiko vai 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 Kiko Obrigado.